Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria, antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O povo e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, queridos telespectadores da Rede Vida, o canal da família. Nós, vivenciando esse tempo da oitava do Natal, como já fora dito, somos chamados a fazer repercutir e ecoar a voz do anjo que anunciou a feliz boa nova do nascimento do Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, luz para as nações, luz para guiar os passos da humanidade. Estamos encerrando mais um ano. Quantas expectativas, quantos sonhos nós trazemos, quantas lutas. Mas na certeza de que só chegamos aqui porque Deus nos conduziu. Porque Deus esteve conosco e a sua mão nos conduziu com o braço forte. Como no salmo de ontem, assim como um pássaro foi salvo das mãos do caçador, assim Deus também nos livrou de vários laços de perseguição. E mesmo experimentando a morte, sabemos que temos a alegria da feliz ressurreição. Então a nossa vida, ela inicia-se em Deus, ela vive em Deus e com certeza ela precisa encerrar-se com o Senhor. Mas queremos hoje proclamar essa alegria do Natal do Senhor em nossas vidas. E essa palavra de hoje, a liturgia, vem nos convidar à prática dos mandamentos do Senhor. Para que nós possamos permanecer nele. Nos lembrando que nosso Senhor Jesus, ele resumiu toda a lei e os profetas em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é pela prática deste amor que nós permanecemos em Deus. E é também este discernimento que São João vem nos trazer na sua primeira carta. Para que de fato amemos a Deus, não pode ser somente na teoria ou com palavras, mas precisa ser em prática. Essa carta de São João, vem refutar uma moda que desde a época de Jesus existia e hoje também existe. Uma corrente filosófica que se tornou até religião chamada Gnose. Gnose que descarta a prática e adquire somente pelo conhecimento teórico as coisas. Dessa forma então, pela Gnose eu estaria isento de qualquer conduta moral e o pecado também não existiria. Aqueles que acreditam que pode se salvar somente pela força do pensamento ou da teoria. Irmãos e irmãs, o cristianismo é a religião da prática do amor. Jamais poderemos fazer a experiência com Deus amor, se nós não vivemos os seus mandamentos. Somos chamados pela prática do amor a nos identificar com Deus amor, que é o Deus, que é a Santíssima Trindade. O amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então São João nos apresenta a sua carta como uma condição necessária para que se dizemos, para que se nós cantamos, rezamos e se proclamamos que amamos a Deus, só poderemos de fato fazer com que nossas palavras sejam justificadas, é pela prática deste amor. E nisso está o discernimento do Espírito Santo de Deus, que São João vem nos colocar. Porque se dizemos amar a Deus e não amarmos o nosso próximo, vai dizer São João, somos mentirosos. É claro que amar ou dizer amar é muito mais fácil do que a prática. Mas o que nos torna a identidade cristã, o que nos torna verdadeiros cristãos, é a prática do amor, sobre todas as coisas, sobre... e Deus vem em primeiro lugar. E sem essa prática do amor, nós não somos identificados com Deus, que é amor. Então nós precisamos entender que como cristãos, a prática do amor é condição para nos assemelhar ao Senhor, para que de fato sejamos imagem, para que de fato sejamos semelhança. E claro que para vivemos o amor de Deus, exige de nós muitos compromissos. A prática do reino de Deus, a prática do amor, a prática deste amor que Cristo nos deixou, diríamos o amor cristão, requer de nosso compromisso. Não existe um amor cristão sem compromisso. Não existe um amor cristão sem efetivamente nos comprometer com Deus, mudando a nossa vida, e com o próximo, estendendo a nossa mão, sendo caridosos. Então isso de fato nos torna como filhos da luz. Isso de fato nos identifica com Deus, que é amor. Então o cumprimento da palavra de Deus, meus irmãos, requer de nós o compromisso com o seu reino. E quando nós olhamos para a palavra que Jesus nos deixou, ela nos pede transformação de vida, nos pede conversão, mas nos pede sobretudo a prática deste amor fraterno. Como diz, ou cantamos aquele refrão meditativo, né? Onde reina o amor, fraterno o amor, Deus aí está. E quando nós entendemos que é só o amor que pode nos renovar, somente o amor que pode nos salvar, nós entendemos que o amor então se torna a essência da nossa vida. E de fato, se nós tirarmos a essência de um perfume, como já disse, né, muitas vezes para minha comunidade paroquial, que muito me alegra, né? Hoje muitos estão aqui, junto com as meninas que também estão cantando. Digo sempre que se um perfume, por mais bonito que seja por fora, por mais caro que ele possa ser, sem a essência, ele não vale nada. Então o que torna um perfume especial, marcante, único, é a sua essência. Imagina se tirar a essência de mim e de você, que é este amor. Então nós seremos somente belos, talvez por fora, mas por dentro não teremos a essência de Deus. E o mundo carece dessa essência de Deus, que é a prática do amor. E que pelo amor nos torna, né, a imagem e semelhança de nosso Senhor. Então São João vem nos colocar que o discernimento do Espírito é este, a prática do amor. E se dizemos amar a Deus, temos que amar o nosso próximo. E se dizemos que Cristo é a luz, precisamos permanecer na luz. E não há outra forma de permanecer em Deus, do que vivendo os seus mandamentos. O Evangelho de hoje, nos traz justamente o cumprimento desses mesmos mandamentos, da lei do Senhor, em Maria e José. O Evangelho de hoje nos traz a cena da apresentação do menino Jesus no templo, e a purificação de Nossa Senhora. É o quarto mistério gozoso que nós contemplamos. Então, diante desta cena, meus irmãos, podemos pensar essa narrativa em duas partes. Primeiro, a apresentação da cena, Maria e José apresentando o menino Jesus no templo, como mandava a lei. E a profecia de Simeão, que é o centro deste Evangelho de hoje. A cena de Maria e de José apresentando o menino Jesus, nos traz lições muito importantes para a nossa vida. Eu diria, para a nossa família, e para também a nossa responsabilidade, de transmissão da nossa fé aos nossos filhos. Quando a gente contempla esse Evangelho, vemos Maria e José como um casal, pessoas tementes a Deus, piedosas, e que cumpriam o mandamento de Deus, e que cumpriam a lei do Senhor Deus, e que nesse cumprimento, obviamente, também, se alegravam, junto com o Senhor, porque a alegria de vivermos o mandamento, a palavra do Senhor, também é uma alegria de Deus para o nosso coração. O que podemos contemplar, o que podemos nós aprendermos de Maria e José, é a necessidade, o dever que cada um de nós, de irmãos e irmãs mais velhos na fé, termos com nossas crianças, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. Antigamente, a tradição da Igreja Católica, era passada tão facilmente, de pai para filho. Talvez aqui, estão os poucos dos que ainda receberam dos pais, a fé católica. Talvez estejam aqui os poucos, que cada vez mais, estamos perdendo a transmissão da fé. Maria e José nos ensinam, a transmitir a nossa fé. Você pode trabalhar a vida toda, deixar uma fortuna para o seu filho, mas ele pode se perder, ou gastar isso tão facilmente. Mas os valores, o amor, a fé, Deus que você deixar, isso será para sempre. É essa herança, que nós precisamos deixar para os nossos filhos. A fé, os mandamentos, Deus no coração. E a profecia de Simeão, é alegria, porque os seus olhos, viram o Salvador. Os seus olhos, podem testemunhar. Simeão, juntamente com Ana, representa o Antigo Testamento, e as profecias, que aguardavam o cumprimento, né? Dessa feliz realização. Então, a profecia, na profecia de Simeão, contemplamos o Salvador da humanidade. A alegria dos olhos de Simeão, deve ser a nossa alegria também, meus irmãos. Na apresentação, de Maria e José, ali prefigura, a entrega, que Jesus um dia, terá total, ao Pai, no Calvário, na cruz. Mas que por primeiro, Maria e José, apresentou o filho. E também, os olhos de Simeão, puderam contemplar, essa alegria. E Simeão, então, como sacerdote do templo, que era, ofereceu, né? O filho primogênito, como era a lei, uma espécie de apresentação, poderia até dizer, para entendermos um pouco melhor, como um batismo, né? A entrega daquele filho a Deus, a consagração a Deus. Então, hoje eu deixo uma pergunta para vocês aqui, para mim, para os telespectadores. O que hoje você pode oferecer a Deus? Maria e José e Simeão, ofertaram o menino Jesus. O que hoje você e eu, podemos ofertar a Deus? Não importa como o nosso coração esteja, sempre temos algo a apresentar ao Senhor. Que nós possamos, nos nossos gestos, na prática do amor, irmãos e irmãs, apresentar esse Senhor, que é Salvador, que é a luz do mundo, e que vem nos trazer, o caminho da vida. Por isso, nessa sagrada liturgia, nessa Santa Missa, coloquemos o nosso coração, ofertemos ele a Deus, para que preenchido desse mesmo Deus, possamos, no final e no começo do ano, anunciar, esse Cristo, que é o Salvador. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Esse programa, teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também, um benfeitor, evangelizando com a gente. Ligue, 0 operadora 11, 4200, 8080. Música 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 Obrigado.